Apneia noturna. O que é apneia noturna? A apneia noturna é um distúrbio de sono comum que causa a respiração a parar e começar repetidamente durante o sono. Isso pode acontecer várias vezes por noite e cada episódio pode durar alguns segundos ou minutos. A apneia noturna pode ser grave e pode levar a problemas de saúde como fadiga, sonolência diurna, problemas cardíacos e até derrame. Tipos de apneia noturna. Existem três tipos principais de apneia noturna. Apneia obstrutiva do sono. AUS. Este é o tipo mais comum de apneia noturna. Acontece quando as vias aéreas ficam bloqueadas durante o sono, geralmente devido ao relaxamento dos músculos da garganta. Apneia central do sono. ACS. Este tipo de apneia noturna ocorre quando o cérebro para de enviar sinais para os músculos respiratórios para respirar. Apneia obstrutiva mista do sono. Este tipo de apneia noturna é uma combinação de AUS e ACS. Sintomas da apneia noturna. Os sintomas da apneia noturna podem incluir ronco alto, engasgos ou engasgos durante o sono, sonolência diurna, fadiga, dores de cabeça matinais, secura na boca, dificuldade de concentração, mudanças de humor, pressão alta. Fatores de risco para apneia noturna. Fatores de risco para apneia noturna incluem excesso de peso ou obesidade, pescoço grosso, respiração bucal, histórico familiar de apneia noturna, uso de álcool ou sedativos, fumar, certos medicamentos. Diagnóstico da apneia noturna. A apneia noturna geralmente é diagnosticada com o estudo do sono. O estudo do sono é um teste noturno que registra sua respiração, níveis de oxigênio no sangue, frequência cardíaca e outros sinais enquanto você dorme. Tratamento da apneia noturna. O tratamento para a apneia noturna depende do tipo e da gravidade da apneia. As opções de tratamento podem incluir mudanças no estilo de vida. Isso inclui perder peso, parar de fumar, evitar álcool e sedativos e dormir de lado. CAP, pressão positiva contínua das vias aéreas. O PAP é uma máquina que fornece pressão suave para as vias aéreas durante o sono para mantê-las abertas. Dispositivos orais. Esses dispositivos ajudam a manter as vias aéreas abertas durante o sono. Cirurgia. A cirurgia pode ser uma opção para pessoas com os grave que não respondem a outros tratamentos. Prevenção da apneia noturna. Você pode reduzir o risco de apneia noturna fazendo as seguintes alterações no estilo de vida. Manter um peso saudável. Se você está acima do peso ou obeso, perder peso pode ajudar a reduzir o risco de apneia noturna. Parar de fumar. Fumar irrita as vias aéreas e pode piorar a apneia noturna. Evitar álcool e sedativos. O álcool e os sedativos podem relaxar os músculos da garganta e aumentar o risco de apneia noturna. Dormir de lado. Dormir de lado pode ajudar a manter as vias aéreas abertas. Tratar alergias e congestão nasal. Alergias e congestão nasal podem dificultar a respiração durante o sono e aumentar o risco de apneia noturna. Se você acha que pode ter apneia noturna, converse com seu médico. O diagnóstico e o tratamento precoces podem ajudar a prevenir complicações graves de saúde.